Vamos acionar agora o Guilherme Alves, que está chegando aqui comigo no Balanço Geral, um bandido. Gente, é uma história que eu vou te contar, parece história de filme, essa história que o Guilherme vai contar pra gente. Um bandido que sequestrou uma mulher em um shopping de Goiânia no fim do mês passado, é o mesmo que tentou matar uma empresária em um estacionamento de um shopping lá no Rio de Janeiro. Ou seja, mostra que ele agia tanto em Goiânia quanto lá no Rio de Janeiro. A mulher foi abordada no estacionamento de um shopping em Goiânia. O Guilherme, conta pra gente. Ou seja, olha aí, olha essa imagem. Por um acaso, então, a polícia acabou cruzando as informações e descobriu que se trata do mesmo bandido? É isso mesmo, Lores. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. O nome dele é Felipe Tiago Lima Tavares. O delegado está ao meu lado, é o doutor Alexandre Neto, aqui da Furtos e Roubos. Delegado, como que a polícia conseguiu identificar esse assaltante lá no Rio de Janeiro? Bom, nós tivemos o registro aqui no dia 29 de setembro. E poucos dias depois, no dia 2, pra ser mais preciso, a gente teve notícia de um outro roubo no Rio de Janeiro praticado mediante modus operandi idêntico. Então, quando a gente viu o circuito de TV do Rio de Janeiro, as imagens, e a gente já possuía as imagens do circuito de TV do shopping aqui de Goiânia, a gente percebeu uma grande semelhança e que possivelmente se tratava do mesmo criminoso. E, no dia seguinte, a Polícia Civil do Rio de Janeiro logrou isso na prisão dele. Então, uma vez preso, ele não só confessou o crime, como a gente teve acesso a uma foto dele com maior nitidez, e a vítima conseguiu reconhecê-lo. Delegado, agora, em relação a essa prisão, ele também estaria envolvido em outros crimes, até que ele fosse preso lá no Rio de Janeiro, é isso? Exato. Na realidade, a gente já descobriu que no dia 28, ou seja, um dia antes de roubar aqui em Goiânia, ele efetou um roubo a veículo, vítima do sexo feminino, em um shopping de Brasília. No dia 29, no dia seguinte, ele efetou o roubo aqui de Goiânia, que é o que nós estamos investigando. No dia 2, ele tentou efetuar um roubo no município do Rio de Janeiro, num shopping center, vítima do sexo feminino, porém, lá ficou na tentativa porque houve reação por parte da vítima, e ele desferiu um golpe de faca nela e evadiu em seguida. Delegado, a importância também das câmeras, com essas imagens, a polícia conseguiu confrontar todas essas informações, né? Exato. O circuito de TV foi fundamental para a gente poder identificar o marginal. Agora, esse homem pode estar envolvido em outros crimes, já que ele atuava de maneira semelhante, igual o senhor tem contado aqui para a gente? Exato. A gente está divulgando até a imagem dele, porque é possível que tenha feito outras vítimas, seja em Goiânia ou seja em outro município. Então, a intenção nossa é que, se houver novas vítimas, que elas apareçam. Sobre os antecedentes dele? Bom, ele possuía aqui no estado de Goiás uma passagem por receptação, uma por furto, uma por roubo de veículo, e ele possuía uma passagem por roubo também no Rio de Janeiro, quando menor de idade ainda. E a localidade de onde ele era, não dá para saber? Ele é maranhense, temos endereço da família dele em Jatai, temos endereço da família dele em Brasília, então, assim, ele era itinerante. Na realidade, a gente não sabe exatamente aonde ele estava morando no momento. Caio Loares, esse caso que ganhou uma grande repercussão, esse suspeito foi preso no Rio de Janeiro, ele deve, delegado, ser trazido para Goiás? Na realidade, ele vai responder simultaneamente os processos, tanto lá quanto aqui, porém, o cumprimento de pena provavelmente se iniciará lá. Caio Loares, esse caso, então, do Felipe Tiago Lima Tavares, preso no Rio de Janeiro, atuando de forma bem semelhante. Só para a gente, talvez, alguma vítima reconheça ele ou se identifique também, como é que ele agia, como é que ele fazia abordagem às vítimas, Guilherme? Delegado, como que era o jeito que ele abordava a vítima? A polícia chama de modo operante, de modo desoperante. Na realidade, ele utilizava de faca, em todos os três casos que a gente já tem conhecimento que a prática foi dele, foi mediante emprego de arma branca e bastante violência. A vítima de Goiânia foi amarrada, ela teve a sua liberdade restringida por um longo período, foi conduzida até o município de Hidrolândia, lá ela foi abandonada. Então, o modo desoperante era esse, eram vítimas do sexo feminino, estacionamento de shopping center e emprego de faca. Tem um fato até curioso, Loares, que o veículo que ele levou nesse dia, a polícia recuperou. O que ele levava dessas vítimas, Delegado? Bom, a gente imagina que o intuito dele principal não era o carro em si, porém, era pertences pessoais e continho de dinheiro. Está aí, Loares, então, mais alguma pergunta sobre esse caso? Pois é, só lembrando, né, Guilherme, que essas vítimas, então, estavam em shopping centers, nesse caso de Goiânia também. Aí, ou seja, lá no estacionamento do shopping, você nunca vai imaginar que aquela pessoa que está passando por você ali é um bandido, é um criminoso, é alguém que vai te abordar. Mas olha aí, ó, ele fazia abordagem no estacionamento de shoppings. Normalmente, as vítimas descobertas até agora, mulheres, aí, ó, ele seguia, está vendo aí? Ele vai seguindo, como se estivesse saindo, de verdade, de um shopping normal, né? Ela não tem nada demais ali. Era no momento ali que a vítima ia para o carro, ele fazia a abordagem, né? Fazia a abordagem à vítima e, nesse caso, levou essa mulher para a Hidrolândia e tudo mais, fica aí o trabalho da polícia. E se você foi vítima, pode procurar a Polícia Civil, pode ligar no 97 para ajudar a manter esse crápulo atrás das grades. Obrigado, Guilherme, parabéns aí à polícia. Ou seja, mais um caso que a gente vê que o cara tem um rosário de crime nas costas, mas que estava em liberdade, infelizmente.